Mauro César, a gente até viu, né, o desespero do Rogério no gol perdido pelo Igor Gomes ali no final do jogo. Rogério ficou ali revoltado no banco de reservas, até por saber que seria a chance de derrubar esse tabu. O São Paulo, ele foi muito bem no jogo de hoje, né, Mauro? É o que falar da atitude do São Paulo e da atitude do Corinthians nesse clássico de hoje que terminou empatado. São Paulo melhor no primeiro tempo, bem melhor. Corinthians conseguiu não igualar, mas equilibrar um pouco mais no segundo. O que falar sobre cada time nesse clássico de hoje, Mauro? Eu acho que, primeiro, o trabalho do Rogério é um trabalho que tem mais tempo do que o trabalho do Vitor Pereira, mas é um trabalho melhor. Pra mim, é um trabalho melhor. O São Paulo hoje, vamos considerar primeiro, aqui em São Paulo temos essa aberração da torcida única. Então, isso já tem um peso enorme nos jogos entre os grandes, né, você joga com toda a torcida a seu favor, ou seja, a atmosfera é amplamente favorável ao time da casa. E nesse confronto Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, isso tem pesado ainda mais, né, tanto que um não consegue ganhar na casa do outro. E a supremacia de São Paulo no primeiro tempo foi um negócio muito claro, o Cássio fez várias defesas. Teve um momento que ele fez três defesas consecutivas de arremates de dentro da área. Tudo ali é queimar roupa, né, e ele defendendo, lembrou até vagamente o Rodolfo Rodrigues naquelas defesas, naquelas sequências espetaculares históricas dele pelo Santos. E no segundo tempo também, né, e o São Paulo ainda teve a chance que o Igor Gomes, no final, que não conseguiu cabecear da melhor maneira, e facilitou mais uma defesa do goleiro corintiano. É natural que o Corinthians tenha conseguido reagir no segundo tempo, chegado ao empate. São Paulo teve chance de liquidar o jogo, poderia ter vencido, acho que mereceu até a vitória, pelo conjunto da obra, pelo jogo inteiro. Se fosse 2x0 São Paulo no primeiro tempo, não seria nenhum absurdo. E o Corinthians continua com mais resultado do que desempenho. Os resultados não são proporcionais ao desempenho. O time consegue pontuar, lidera o campeonato, mas não faz bons jogos. Faz jogos razoáveis, fez um bom jogo, outro ali e tal, outro vai aí, né, mas as atuações não têm sido tão boas assim quanto a colocação no campeonato. É bom, isso é bom, óbvio, o time vai, mas tem que haver progresso. E eu acho que o Vitor Pereira tem que chegar a um momento que ele tem que começar a mostrar algo mais. Não adianta só ter o resultado. Pra esse tipo de futebol, um técnico brasileiro poderia fazer algo parecido. Eu acho que o Vitor Pereira é um técnico qualificado, tem mais currículo desses que estão aqui no Brasil hoje, estrangeiros. Mas eu acho que o Corinthians tem que jogar mais. O Corinthians precisa em algum momento apresentar mais. Eu achei a atuação do Corinthians aquém daquilo que deveria apresentar, ainda mais jogando em casa. E o São Paulo ao contrário. O São Paulo foi muito bem hoje. Não venceu porque parou no caso, desperdiçou oportunidades, perdeu gols ali, criou, né. E no segundo tempo, jogo mais igual. Ainda assim, teve oportunidade de ganhar o jogo no final. Eu acho que o São Paulo foi melhor. Tivesse que ter saído vencedor a algum time, seria o São Paulo hoje. Mauro, duas perguntas aqui pra você. Uma delas sobre esse negócio do mando de campo em São Paulo. Você mesmo diz, eu também sou contra a torcida única. E fica muito visível que com a torcida única, tem uma hegemonia dos clubes nas suas casas. São Paulo não ganha oito anos do Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians não ganha do São Paulo no Monumbi há cinco anos. Isso vai ser uma tendência do futebol paulista. Ser difícil um grande rival ganhar fora de casa por ser torcida única. E outra, o Cássio, né. O Cássio é impressionante. Cadê aquelas figuras, aqueles idiotas que foram fazer ameaça ao Cássio? O Cássio em jogo grande, ele constantemente cresce. Mais uma vez, ele salva o Corinthians num jogo importantíssimo pro time na temporada. Qual a importância do Cássio também pra esse time do Corinthians, pra essa temporada aí que o Vitor Pereira tem pela frente? O Cássio, eu acho que hoje ele é um goleiro... Hoje ele foi muito bem, mas ele hoje é um goleiro atualmente, melhor dizendo hoje, pra não parecer que é o dia de hoje. Atualmente, eu acho que ele é um goleiro muito mais irregular do que ele foi no passado, né. Ele já foi um goleiro mais seguro. Hoje ele oscila mais. Talvez pela questão até da idade. O cara mais veterano, vai de reflexo e tal, vai ficando mais difícil. Hoje ele tava numa grande jornada, né. Fez várias defesas importantes e foi responsável pelo fato do Corinthians não ter perdido o jogo. Senão já sairia com uma derrota no primeiro tempo que só uma virada estilo Manchester City daria jeito. E o Corinthians não joga bola pra isso. Vai virar estilo Manchester City fez hoje mais cedo. E é claro, aí os caras que ficaram ameaçando são uns imbecis, né. Falar o quê desses idiotas. Hoje deve estar batendo palma pra ele, né. Hoje o cara bate palma e acha que o Cássio é o máximo, né. Mas não vai mandar mensagem elogiando, né. Manda mensagem ameaçando. E provavelmente estão no estádio, né. Porque ninguém é punido, provavelmente eles estão no estádio. Deve estar lá, deve estar lá. Com certeza está lá. Agora, sobre essa questão do mando de campo, assim, acho que a torcida única de fato, ela torna o desequilíbrio na maior. O mando de campo já atende pro mandante geralmente, né. Se você souber usar o mando. E isso aumenta. É muito melancólico, né. Você vê ali o Caleri fez um belo gol, né. E corre pra onde, né. Você não tem ninguém pra comemorar contigo. Isso deve ser pro jogador um negócio muito frustrante. Você faz um gol, um gol bonito, num clássico, né. A torcida, a maioria, evidentemente, no caso, se fosse em condições normais, toda do adversário, no caso o Corinthians. E não tem nenhum, ninguém pra ele correr, pra comemorar. Um torcedor pra ele ver vibrar com o gol. Ninguém vibra com o gol dele. É um negócio que é muito, assim, fere o futebol, entendeu. É muito melancólico. Agora, o que é que os clubes de São Paulo fazem pra mudar isso? Nada. Tudo um bando de cordeirinhos, aceitam tudo. Ah, o Ministério Público, não sei quem, bababá. Ninguém abre uma discussão. Então, enquanto você vê, hoje mesmo tivemos, o Boca ganhou hoje a Copa da Liga Argentina. Fez 3x0 do Tigre. Esses jogos da reta final foram todos com duas torcidas. E na Argentina, é a torcida única em todos os jogos há muito tempo. Já há anos. Eles começaram a flexibilizar aos poucos. Agora fizeram esses jogos com duas torcidas. Na semana passada teve Racing contra Boca. Dois times grandes, duas torcidas grandes. E correu bem. Não teve problema nenhum, grave problema. Ou seja, até lá, eles estão começando a flexibilizar. Aqui em São Paulo, ninguém discute isso. Ninguém fala sobre esse assunto. É muito ruim pro futebol. É triste você ver um jogo como esse. O estádio cheio, bonito e tal. Mas não tem ninguém da torcida do São Paulo ali presente, como o mesmo acontece quando o mando se inverte. E tem um impacto técnico. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso também é evidente. E nesse clássico, como eu falei no começo do programa, eu acho que esse impacto é maior. A estatística mostra isso. Palmeiras e o Corinthians ainda tem uma trocação ali. Nenhum consegue ganhar na casa do outro. O Corinthians já foi campeão paulista no Allianz Parque. Mas entre São Paulo e Corinthians, não. Os dois sofrem mais quando visitam o adversário. Maurão, com relação a essa situação dos clássicos. Por que você tem aí o Corinthians, do Vitor Pereira, ainda não venceu o Clássicos? Você já tinha falado até de resultado, que o Vitor Pereira tem conquistado resultados no Corinthians. Hoje foi um, né? É. O empate foi lucro. Foi uma boa pro Corinthians hoje. Mas ele não venceu o Clássicos ainda. Tinha perdido todos, né, Bruno? Até o momento. Tinha perdido todos no ano. Tinha perdido todos até o momento pelo Corinthians e conseguiu esse empate. Já o Rogério é o contrário. Ele volta e ele ganha a maior parte dos clássicos. Inclusive, o Senna chega ao quarto jogo consecutivo sem perder pro Corinthians. Como treinador. Então, isso faz diferença pro treinador? O Vitor Pereira mesmo, ele diz. Vocês acham que eu não sei o que é clássico? Já tive vários clássicos na carreira. Mas isso incomoda um treinador como o Vitor Pereira ou não faz diferença no trabalho? E pro Senna, por outro lado? Isso dá mais confiança pra ele? Pra essa evolução que ele vem plantando no São Paulo? Acho que isso é secundário. Isso passa a incomodar ou ajudar dependendo do contexto, né? Se o Corinthians não fosse líder do campeonato e tivesse mal colocado, esse assunto seria abordado com mais ênfase. Como tá em primeiro lugar e deve se classificar na Libertadores, isso fica com, digamos, um problema menor, né? E claro, se vai tudo bem, o time ganha os clássicos, lidera, aí passa a ser um tempero, a cereja do bolo. Pô, além de liderar o campeonato, além de se classificar na Libertadores, vence todos os clássicos ou quase todos. Nesse contexto, acho que não. Acho que não incomoda tanto, não. Até porque as prioridades do Corinthians, elas estão sendo alcançadas. A primeira que avança na Libertadores, depois que perdeu lá pro Osred, ficou, não ameaçado, mas passou a ter um certo risco maior aí de eliminação. Fez alguns jogos que eram jogos fundamentais, os dois jogos contra o Deportivo Cali, tinha que ganhar aqui, não podia perder fora. Depois o Boca tinha que vencer, não podia perder fora, não perdeu. Então, com muito pragmatismo, ele conseguiu aquilo que ele queria. Acho que a grande questão do Vitor Pereira é que a gente tem que sempre relativizar o fato de ele não ter feito pré-temporada, entrar durante o Campeonato Paulista, mas à medida que o tempo vai passando, acho que um técnico do calibre dele, ele tem que entregar mais, o time tem que produzir um futebol melhor. E eu acho que o time tem sido mais, como eu falei no começo, é mais resultado do que desempenho. Eu acho que o desempenho pode ser melhor, acho que o Coris tem material humano pra isso, e acho que o técnico é bom bastante pra isso, mas ainda não atingiu. Então, esse pragmatismo vai sustentando até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que eu imagino que o futebol vai cobrar mais bola, vai cobrar mais qualidade, porque vai afunilar. A tendência no campeonato é de algumas equipes que estão embaixo crescerem, o Palmeiras já se aproxima, eu acho que o Flamengo vai se aproximar, o Atlético hesitou um pouquinho, mas já tá ali na cola também. Na Libertadores você vai passar por essa fase, vai ter um sorteio, você não sabe o que vem pela frente. Pode vir um Emelec, pode vir um Boca de novo, no mata-mata. Então, você não sabe o que vem, qual vai ser o seu adversário. Não sabe, então a coisa pode complicar. Sorteio de Copa do Brasil, qual vai ser o adversário da Copa do Brasil também, você pode pegar um adversário complicado. Então, a tendência é, claro, ficar mais difícil. E aí, pra jogar contra times melhores, você tem que jogar mais bola. Hoje, por exemplo, jogou contra o São Paulo. São Paulo hoje é uma boa equipe. Não perdeu por muito pouco, não perdeu porque o goleiro brilhou muito, o Cássio e o São Paulo perdeu oportunidades.